Paz de Cristo, irmãos e irmãs, hoje nós vamos dar início à nossa segunda aula, onde a gente vai falar sobre a segunda chave profética para você compreender o tempo da segunda vinda de Cristo, para você poder compreender qual é a geração que verá a segunda vinda de Jesus. Então, na aula passada, nós falamos sobre uma chave profética que é importantíssima para você compreender a revelação de como Deus estava manifestando os seus enigmas, os seus mistérios. Que chave era esta? Que Deus, ele é um Deus como nenhum outro, que ele revela o fim desde o princípio. E a palavra princípio é o Bereshit, é o Gênesis, então Deus revela o fim desde o princípio. Você não pode chegar apenas lendo o Apocalipse e querendo compreender todas as coisas, mas você precisa compreender a Bíblia como um todo, principalmente olhando desde Gênesis. Além disso, nós vimos que Deus é um Deus que ele é louvado de eternidade a eternidade. Nós vimos que Deus fala por meio de parábolas e que estas parábolas, elas se encontram por meio da vida de muitos personagens, de muitos eventos históricos, de muitas formas como Deus tratou com determinadas situações. Então, muitas destas parábolas pelas quais Deus está revelando o tempo do fim, elas se encontram na vida e na história de muitos personagens bíblicas que estão lá desde o princípio, desde a antiguidade. Então, para você compreender o tempo do fim, você precisa olhar para os tempos antigos, você precisa olhar para o princípio. Esta foi a primeira chave profética que você precisa ter em mente se você quiser compreender as aulas que nós vamos começar a ter daqui a pouco, mostrando como Deus havia deixado, por meio de enigmas, o tempo da segunda vinda de Cristo. Mas você só vai conseguir compreender se você entender estes princípios, estas chaves proféticas que vão abrir portas para você entender a revelação. A chave profética de hoje, ela é a segunda de um total de sete chaves que nós vamos ver dentro destes quatro módulos que eu separei no curso Escatologia Revelada para vocês. Hoje, nessa segunda chave, eu quero falar aqui sobre os seis dias aonde o homem trabalharia e o sétimo, que é o período de descanso. Então, vamos começar esta aula. É uma aula bem breve, na verdade. Como eu já disse na introdução, nós vamos ter algumas aulas mais longas, outras bem breves. Esta é uma aula breve. O importante é que você grave esta informação que eu vou passar neste texto para vocês. Então, acompanha comigo na tela. Quando a gente lê tanto o livro de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, nós vamos ver que a criação foi feita em sete dias. A Bíblia diz que durante seis dias Deus trabalha, mas no sétimo Ele terminou a sua obra e descansou. Porém, quando a gente vai ler, eu quero usar como base o texto de Êxodo. Porque Êxodo, quando Deus leva o povo para o Monte Sinai, Deus vai entrar em aliança e dar leis para o povo, que fazem parte desse contrato de aliança. E olha só que interessante, porque o livro de Êxodo vai contar toda a história do povo no deserto, todas as coisas que a gente vai ver mais adiante. A gente vai ver muitas vezes a história de Moisés por diversos ângulos, porque por várias vezes Deus está falando por meio da vida de Moisés acerca da segunda vinda de Cristo também. Mas hoje eu quero ler com você esse texto, Êxodo 31, para você ter uma chave que ela vai te ajudar bastante nas revelações. Lembra do sinal de uma marca que aponta para as coisas de Deus? Ele está dizendo, isto é um sinal entre mim e vós e as vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado. Veja que o sábado, de certa forma, é ligado à santificação. Isso a gente vai ver na próxima aula, eu vou abordar talvez um pouquinho mais essa questão do sábado e da santificação, porque o santo é para vós. Aquele que profanar certamente morerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será eliminada do meio do meu povo. Gravem isso, porque isso aqui tem uma revelação tremenda. Quem trabalhasse no sábado, quem profanasse o sábado, seria eliminado. Para quem estuda o livro do Apocalipse, acho que já deve estar fazendo as conexões do que eu estou querendo falar. Mas, por enquanto, a gente vai crescendo na revelação, a gente vai progredir. Então, o texto está dizendo assim, versículo 15. Seis dias, seis dias trabalharás. Porém, o sétimo, ele diz, é o sábado de descanso. Ele é santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer alguma obra, certamente morerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando nas suas gerações por aliança perpétua. Veja que aqui Deus está falando de uma aliança que não tem fim, uma que dura para sempre. Veja que Deus não estava se referindo apenas à primeira aliança, porque ela teve tempo para acabar. Quando Cristo vem e estabelece uma nova aliança, aquela que é velha, ela está prestes a ser encerada. Isso é o que a gente vai encontrar no autor de Hebreus, no Novo Testamento. Então, você vê que aqui, profeticamente, Deus estava falando de uma aliança. Então, Deus não está simplesmente falando do povo de Israel, mas Deus estava usando o povo como uma sombra, como a gente viu na aula passada, como uma sombra para falar de coisas maiores, de realidades superiores. Então, Deus está dizendo, versículo 16. Então, aqui nós temos algumas revelações que eu acho tremendo. Mas, hoje, esta aula não vai ser longa, ela é muito breve, porque eu quero que apenas você grave esta informação que a gente acabou de ler. Eu vou botar aqui na tela para você um mapa para você compreender. Deus, ele deixou uma semana, literalmente, sábado está apontando para a semana. Quando a gente vê a profecia das 70 semanas de Daniel, você vê lá 77, 70 semanas. Então, o sábado, ele está apontando, literalmente, para a conclusão de uma semana de dias. Qual que é a revelação por trás de tudo isso? Que Deus, ele está mostrando que o homem deveria trabalhar durante seis dias, porque o homem, ele é a imagem e semelhança de Deus. Se Deus trabalhou seis dias, no sétimo, ele conclui a sua obra, ele descansa. O homem também deveria trabalhar seis dias. No sétimo, é chamado de um período de descanso. É um sinal de Deus. Mas por que um sinal? Por que um sinal? A pergunta é esta. Por que que Deus deixou o sábado como um sinal? Sinal do quê? Geralmente, quando a gente tem um sinal, é uma placa, né? Que ela está ali sinalizando algo. Ela está apontando para algo. Ela está passando uma informação. Quando Deus diz assim, ó, eu deixei o sábado como um sinal. Gravem isso, irmãos. Não é como alguns irmãos adventistas que chegam a dizer assim que hoje Deus tem um sinal, uma marca que é o selo do Espírito Santo, mas que na grande tribulação Deus vai ter outro sinal que é a guarda do sábado. E quem não guardar o sábado, que é a marca de Deus, vai guardar o domingo, que é, vamos dizer assim, um dia dominical e que é a marca da besta. Não, irmãos, esquece isso. Isso é bereresia, tá? Não, não é essa a questão, tá? A questão aqui é que Deus deixou o sábado como um sinal. Sinal, lembra? Ele sinaliza, ele aponta para algo. Para o que que Deus estava apontando quando ele nos manda guardar uma semana? Onde Deus diz, você trabalha seis dias, mas no sétimo você descansa. O que que Deus estava querendo que a gente tivesse por sinal? Que durante seis dias é o período de trabalho. Só que trabalho, diferente do que a gente está acostumado hoje, o trabalho, ele é um símbolo de escravidão. Depois do pecado de Adão, o trabalho não só é um símbolo de escravidão, mas um símbolo também de maldição. A terra foi toda amaldiçoada e o homem passou a trabalhar muito mais, a poder colher menos e com o suor do seu rosto. Então você começa a perceber que o período de trabalho, antes a terra produzia por si só, era uma bênção, o trabalho era guardar o jardim, era colher e comer. A partir do pecado, a partir da queda, você vê que o homem tem que desprender um grande esforço para poder fazer com que a terra produza. Então, você começa a ver que desde a queda de Adão para a frente, o trabalho, ele é um símbolo de escravidão e de maldição. Porém, você vai ver que a Bíblia está dizendo, assim como Deus trabalhou durante seis dias, no sétimo ele finaliza a sua obra, ele descansa, ele diz, o homem sendo a sua imagem e semelhança, esse é o período do seu trabalho. O homem também trabalhará seis dias, mas no sétimo chegará o seu descanso. E é por isso que Deus vai começar a dizer, o sétimo é um período de bênção. Deus está dizendo, chegou o período de abençoar, Deus abençoou, Deus santificou e Deus desfessou. Você vai ver que para o homem, esse tripé, esse pilar triplo também vai ser estabelecido, um período de bênção, de santificação e de descanso. Então, de cara, o que nós podemos ver aqui? Que até mesmo a forma de contagem de tempo que nós temos hoje, uma semana de sete dias, por mais que a gente diga, nossa, isso é coincidência. Não, isso é porque a gente herdou esse sistema de contagem de tempo que já era feito no passado. Não, isso foi estabelecido por Deus e é um memorial. Lembra que Deus deixou vários memoriais na palavra dEle? Inclusive, eu citei aqui nas aulas passadas que a ceia é um memorial que te faz trazer à memória o que Cristo fez na cruz. Então, sempre que você ceia, Ele diz, façam isto em memória de mim. Só que Deus deixou vários memoriais ao longo das escrituras, das mais diversas formas para que nós pudéssemos, mesmo quem não crê em Deus, até mesmo quem é ateu e não crê na existência do Senhor, Ele tivesse um memorial e Ele pudesse saber todas as coisas. E um dos maiores memoriais é o nosso dia a dia. Deus deixou um memorial que, de semana em semana, a gente está contando o nosso tempo. A gente sabe que seis dias você trabalha, mas no sétimo chega o descanso. Inclusive, o diabo tem tentado mudar esses tempos de uma forma que você não compreenda o dia de trabalho e os dias de descanso. Biblicamente, o sétimo dia foi estabelecido para descansar. Mas vocês veem que muitas empresas, hoje, principalmente, dependendo do país, da nação que você vive, você vai perceber que o sábado é trabalhado. Muitos comércios abrem no fim de semana. Mas você vê que o padrão de Deus, ele ainda assim é guardado. É seis dias de trabalho, o sétimo é um descanso. Por quê? Por que será que a contagem é sempre sete dias? Por que será que Deus estabeleceu esse período de contagem? Porque Ele estava apontando para o tempo da humanidade. Então, você vai ver que esse mesmo padrão que você está vendo na tela, seis dias de trabalho, ele vai apontar para o período do homem debaixo da escravidão. E sempre que a gente fala de escravidão ou de maldição, a gente está lembrando do quê? Da condição do homem como pecador. Quando finalizar esses seis dias, que é o período de trabalho, que também a gente pode associar à escravidão, associar à maldição, você vê que chega o período de bênção, o período de santificação, o período de descanso. E isso está apontando para aquilo que a gente vai ver na próxima aula. Na próxima aula, a gente vai tratar da terceira chave profética. E aí você vai entender o que representa essa semana de dias que a gente guarda. Então, o que eu quero que você grave aqui nessa breve introdução? Que Deus deixou muitas figuras que você vai encontrar revelando o tempo do fim, que estão desde o princípio estabelecidas por Deus. E talvez uma das principais, uma das primeiras que você encontra no princípio, em Gênesis, é o que está no capítulo 1 e capítulo 2, que é os sete dias da criação. Aonde Deus trabalha seis dias, no sétimo ele finaliza a sua obra e ele descansa, ele abençoa, ele santifica. Da mesma forma que Deus fez, ele estabeleceu esse princípio ao homem, nós guardamos até os dias de hoje e eles são como um sinal. Eles sinalizam algo, eles apontam para algo. Para o que eles estão apontando? Nós vamos ver nas próximas aulas. Mas, se você já sabe, escreve aqui nos comentários o que você entende. Para o que está apontando? Qual é o sinal que esse exemplo que Deus deixou para nós está apontando? O que você entende disso? Escreve aqui nos comentários. Então, lembrem, os sete dias da semana foram estabelecidos por Deus como um sinal, que aponta para o sábado. Quando você chega no último dia, é um dia abençoado por Deus, um dia santificado, um dia de descanso. Inclusive, tem algumas informações adicionais. Aquele que trabalhasse nesse período, ele seria julgado, ele seria morto. Isso a gente vai ver na próxima aula. O que eu quero que você grave é isto. Os sete dias da semana é um memorial, um sinal estabelecido por Deus que a gente tem todas as semanas. Por mais que você não leve isso para a sua mente, toda semana, quando você conclui uma semana e começa a próxima, quando você chega no fim de semana e você chega no sábado, inconscientemente, a sua memória, ela está guardando um memorial estabelecido por Deus, que está sinalizando algo, o tempo da humanidade. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado dessa chave profética, uma aula curta. E agora nós vamos para a próxima aula, onde a gente vai crescer um pouquinho nessa revelação do sábado, inclusive da semana toda. Tá bom? Te espero na próxima aula.